Música Muita chuva em Santarém aí pro meu amigo aí, o Firmino, é Firmino, aqui a tarde aqui, olha, muita água caindo aqui na cidade de Santarém, para todo o Brasil. Olha, Firmino, é água, meu amigo, aqui no porto, aqui de Santarém, muita chuva. É pra você aí, mais uma filmagem aí de chuva. Chuva, muita chuva aí, meu amigo, Santarém. Santarém, Pará, na Amazônia. Tchau. 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 Boa tarde grupo Nesse momento aqui Quinta-feira 18 de maio Caindo uma boa chuva Aqui nesse momento E do lado ali Tá mais forte Bastante chuva Eita quinta-feira chuvosa Tá bonita ali Não dá nem pra filmar que tá meio ventando Chuvinha boa Tchau 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 Tchau